Música 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 Galera vai fazer uma tatuagem Eu decidi tipo uma hora Porque eu tenho medo E a pai ia fazer um negócio no braço dela Só que eu falei que vou fazer, porque senão eu desisti Então eu vou fazer a loucura de lenda Na verdade eu devia ter perguntado pra galera O que que elas achavam, o que seria legal Mas qual foi a última hora? Entendi Nós estamos aqui com o Vinicius Vinicius Vaz Tatu Já vou deixar o link dele aí no Instagram Ele mora aqui na região, o cara manda A gente vai fazer o logo do Dilera e o Espírito do Dilera Então eu não sei se eu quero fazer aqui Ela volta Eu acho que fica melhor Colocar o logo aqui e a Espírito tem em cima Ela volta, a ver? Com certeza Não vai ficar legal isso Você vai tentar muito Se você quiser fazer um trampa em realismo Depois aqui ó Tem mais espaço em cima pra você fazer alguma coisa Aqui e aqui em realismo depois E aí não vai tentar muito só Aí galera, eu vou fazer um negócio que tipo assim Marcou minha vida, tá ligado? Vou te ler, vou pegar as vintas todas A gente vai mamar O pinhol aqui Não vai virar, tô com medo Dói? Dói um pouco, cara Muito, eu não vou fazer não um pouco É um belisco O lugar que você vai fazer é que menos dói Certo? É Aí no braço é um de menos lá que nos passa No meu dor Psyco, caminhão de bosta Falando que aqui dói pra caralho É mentira Você vai fazer acho que não dói Tá mole grande? Vai um pouco Ele só vai ver a pontinha O que? É de aqui né O que começou? Que coisa tem que tomar pra cá? Tem renda? Hã? Tem renda? Não Tem cirurgia laser? Não Tem laser? Não Deve dar Da hora Não, porque é muito nova Vai ficar tudo manchado Agora eu vou apagar tudo Se colocar esse mais pra cima Esse aqui O que você acha de fazer o tider por baixo? Não fica da hora? Não Não, não Por baixo dele Não, só nada a ver Vai tampar Aí assim fica legal Com a ponta do chapéu É do jeito que ele falou Fica bacana assim Não amor Vai atrapalhar a escrita Tem muito em cima Vai atrapalhar Amor, não precisa ficar perfeitamente no meio Entendeu? Olha que história Tem que ficar no meio Tá boa? Vou falar desgraça Aperta uma capa Igual no meu cu Agora eu ouvi Tinta de esperma Já viu? Ainda não cara Tá bom né? Fiz outro Não, fiz outro Uma vez Mas só rapidinho Uma semana Que isso Tico? Ele também fez no cu E saiu Quem? Anitta? Saiu mesmo? Saiu Fica cagando em cima da coisa Ah eu tô com medo Pior que não é mais Você vai ver Ai Vinícius Que pau Vinícius vai dar uma roda aí Eu vou chorar Vinícius Pode chorar? Pode Tem cliente que chora Sério? Cheguei Dois vezes é maior Ah não acredito Ah não acredito Ele ia ser aqui Você quer? Ele ia ser aqui Você quer? Se eu for aqui Se eu for aqui Vai ficar meio pra baixo É muito bom Tá bom? Olha lá E Comeu o bicho? É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Margem Não pega ela não Tá doendo Não dói? É assim mesmo Dá uma respirada quando eu for colocar a agulha Se não é ela não tá doendo É da sua cabeça É sério Daqui a pouco eu passo também Não é É só as primeiras amor Só as primeiras olhadas que dá Dá uma pisgadinha Mas depois que você passa disso Vai melhorar Se quiser tomar água ou alguma coisa Só avisar de ver que ela Sim Hoje tá Não Sim está Só saindo no Quando Então É sério? É sério? É sério? É sério? É sério? É que dá medo, tá ligado? É medo, tô ligado Ele entra na pele, é quantas camadas? É até a derme Então são três camadas Mas é bem fino A pele só é muito fina Eu não posso colocar toda a vula que tá saindo aqui É só pontinho É só a superfície da pele mesmo Espírito Santo de Deus eu te amo Cala a boca de água Globo de esperma e capítulo Pelo Deus Nossa, vai tá muito contraditória Desgraça Desgraça Descafita Descafita Agonia Ah, só dois peixes Tá judiando, né viado? Você quer dar mais trabalho? Nada Tá bem suado Tá indo rápido também É entendo O bom dessas coisas assim que não é muito Não tô conseguindo focar Porque... É entendo Abre Vai chorar Vai chorar Coza preto É Nossa O que eu fui fazer aqui? O que eu fui fazer? É aquele divididor que você quer ter de novo É mas demora O que eu tava combinando na segunda forma Ele vai lá Que eu ia fazer Não sei se eu vou mas eu quero É... Que tinta que é essa? É, mas um pouco. NÃO ME DIGA! Ai, vai, ela caguei. Cagou a banda? Uhum. Ah, que coisa possível. Tá ali pro meu cúbia? 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 Ah, diapo. Ah, o E foi rapidinho. Ah, o E foi rapidinho. Ah, o E foi rapidinho. Ah, agora o E é... Ui, ela pegou. Boa. Do nada, chega... Ah! Que desgraça. Meu cú, Vinícius. Ah! Ah, quer dar um... um minuto. Ou não? Com certeza, pode ir lá. Pode ir lá, tem que levar o prato. Pode ir lá. Ah, vai acabar essa buceta, logo. Ah! É, agora só vem. Ah! Ah, gracinha. Ah! Ah! O Mazoquista, ele deve ser bom aqui, né? Ah! De festa de porteirinha, de boa. Gozando ainda. Não, gozando. Desgraça. Pera. Ai, goza, satanai. Ah! Ah! Foi tudo. Olha o capeta. Que agora ele tá à vontade. Se você viu, eu creio que você tá mais chique ainda, né? Tô acordando agora. Vai, vai, então. Tá acabando. Deixa eu lomber. Deixa eu lomber. Ai! Vou te ouvir. Tô perto do outro parto, rapaz. Não é não. Não, eu só vou fazer aquela e vou... Você vai acabar subindo o braço, tanto tempo. Você tem vontade de subir o braço, tá subindo já. É, eu tô subindo já... Maravilhoso. Que que é isso? Ah, faltou pros piveiros aqui. Ai. Ai. Isso aqui é inveja, tô certeza. A gente pode puxar do carro, mas aqui ninguém fica fritão. Caralho. E pra ele só que tá acabando, é que ele vai sentir dormendo, né? O que tá do meu pão nele, rápido? Também tá grande. Não, tá pro meu pão no pé, vai, vai. Ai. Eu fiz a tatuagem. Ai. Achei que nem que eu fiz a tatuagem que já escrevi. Dá um beijo de língua. Tá bom, né? Tá bom, né? É só ver pouquinho agora. Mano, imagina um cara que faz um... Perna, um braço, três, deve ser uns setenta e cinco sessão, né? É. A pessoa tem que ser resistente, hein, mano. Ah, buçanha, bicho. Acabou o cabelo. Acabamos. Graças, meu Deus. Ah, vê se tá filmando aí. Não! Galera, acabamos o tatu. Tudo torta, brim. Ficou da hora, ó. Ó, Bil, boca de funil. Aí, galera, ó. Curtiram? Ficou pica, hein? Galera, deixa o like, compartilha. O general da tatu. Então, quer deixar algum recado, nego? Cara... Não, né? Tem que falar não. Tem que falar o seguinte, galera. O homem manja. Top mesmo. Segue aí no Instagram. Isso aí. Isso aí. Deixa o mais tatu no Instagram lá. É. Vinícius Quevaso.tatu, né? Isso. Vou deixar aí na descrição do rádio. E... E é isso, galera. Copica. Compartilha. Clica no like. Dá um peito nos ovos. Da hora pra caralho. O homem manja. Quem quiser, já chega o Rojão. Entra aí no Instagram que ele faz orçamento. Da hora pra caralho. Copica. E essa parte aqui, ó. Essa parte de cá, ó. Essa aqui do eu gostoso, hein? E é isso, galera. Tamo junto. Deixa o like, compartilha. Quem não conhece o Bil. Olha lá, ó. Toma. O homem do pau. Esse do pau grosso. E é nóis, galera. Tamo junto. Deus abençoe. E beleza. Aí, galera. Terminando a sessão. Galera no grau, ó. Ó. Os homens do pau. Brim. Hihihi. Como que é seu nome? Fabricio. Fabricio. Todo mundo fez tatu aqui, ó. Mostra a tatuagem dele. É mesmo. Mostra a tatuagem aqui, caralho. Aí, ó. Luizinha agora. Copica. Ó. É uma índia grega. É hora pra caralho, ó. Que que é esse aí, mano? Catrina. A Catrina? Furacão lá, né? Da hora. Aí, ó. Você vai fazer o que, general? Eu? Fazer o rosto da minha mulher. O rosto da mulher? Será que vira? Vira, pô. Separou, fudeu. Aí, como que é? Faz o que mesmo? Fazer o cabelo. Como que é seu nome mesmo? Juliano. O Juliano. Aí, galera, ó. Galera, aqui no grau. Dá bala like. Depois é só. Olha que lindo. Uau. E é isso, guys. Deixa o like, compartilha. Chega o botão. Que o pau tá fechando, galera. Estudinho dele. Ficou pico aqui, ó. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não. Ah, é a luz. Tá gota a luz em investe.